Oi, eu sou o Lucas e bem-vindos a um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre histórias fictícias que falam sobre tecnologias ou que giram em torno de tecnologias. Eu vou dar vários exemplos de tecnologias que são muito futurísticas ou outras que são mais parecidas com o mundo de hoje. A primeira série aqui da minha lista é uma dessas que eu falei de que ela é macho pé no chão, que no caso é Orphan Black. A ciência hoje em dia ela tá evoluindo muito e essa série fala basicamente sobre isso. do como que a ciência vai evoluir tanto ao ponto de criar um ser humano idêntico ao outro. Essa série conta a história de um grupo de clãs que está tentando descobrir o porquê que elas são todas idênticas. Só que ao mesmo tempo são muito diferentes. Lógico, são todos interpretados pela mesma mulher que é a Tatiana Maslany e ela consegue transmitir as características de cada personagem porque cada personagem tem sua própria personalidade diferente, tipo, totalmente diferente uma das outras. A série é mais voltada para essa parte em que tem inovações mais científicas e que são curas medicinais ou invenções medicinais e não tão focado nessa parte de tecnologia que a gente conhece, que são computadores, carros voando, robôs e coisas do tipo. Já aproveitando o gancho dos robôs, nessa lista aqui, o que mais tem é robô. Mas vamos por partes. Eu vou falar primeiro sobre o filme Chappie, que é um filme sensacional. Esse filme fala sobre um cara que ele criou a inteligência artificial e ele quer testar isso em um robô. Ele pega esse robô que está todo danificado e que praticamente não tem mais uso e põe essa inteligência nele e ele vê que funciona. E cabe às pessoas que vão cuidar desse robô, criar o conhecimento dele. Ele nasce completamente zerado de informações e você é que vai dizer o que é certo e o que é errado. E tem uma frase que define esse filme perfeitamente, que é O homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Esse robô, ele é sequestrado por uma quadrilha, uma gangue e eles querem usar esse robô como uma arma de roubar coisas. Então eles só vão ensinar coisas erradas pro Chappie e o Chappie acaba achando que isso é o correto porque ele não aprendeu o que é certo e o que é errado. Esse filme tem muitas críticas sociais, é um filme muito legal, vale muito a pena tanto nessa parte tecnológica quanto na parte em que você parar e refletir sobre a sua vida. Um outro filme que também fala sobre robôs é o filme X-Machine que ganhou até um Oscar nessa última edição. O filme fala sobre um cara que cria um robô e ele tem a inteligência artificial, só que é tipo a melhor inteligência artificial do mundo porque ela é basicamente fruto do Google. O cara que criou o robô, ele também é um inventor do maior site de pesquisa do mundo mas ele pega todo esse conhecimento que está na internet e junta nesse cérebro. Ou seja, o robô vai saber responder basicamente todas as coisas que você quiser. E o criador desse robô, ele vai lá e escolhe uma pessoa pra testar esse robô. E o filme corre em volta disso, dele fazendo sessões com esse robô e conversando. E tem dois atores muito bons. Um deles é o Oscar Isaac que fez X-Men Apocalipse, ele fez Star Wars Episódio 7 e ele fez algumas outras coisas não tão conhecidas. Mas tem um outro ator também que é o que eu gosto muito, muito, muito. Eu sou tipo muito fã dele, só que é impronunciável o nome dele. O nome dele é tipo Don? Não sei pronunciar o nome dele. Porém, esse ator fez Harry Potter, ele fez X-Machine, About Time e também fez Black Mirror. E vou falar sobre Black Mirror que também está aqui na nossa lista. Black Mirror é uma série sensacional que tem uma das melhores premissas do mundo que é o como a tecnologia vai ferrar a nossa vida no futuro. E é isso que essa série explora. Ela fala o lado negativo de todas as intenções que vão vir no nosso futuro. Cada episódio da série conta uma história diferente com atores diferentes, personagens diferentes, num tempo diferente e com uma tecnologia diferente. Essa série é sensacional. Tem episódios que você fica de boca aberta, de tão maravilhoso que esse episódio é. Também tem outros episódios que você fica de boca aberta, de tanto plot twist que aconteceu. Se eu ainda não dei motivos suficientes pra você ir lá e assistir Black Mirror, saiba que, além da série ter duas temporadas muito curtas, com menos de cinco episódios cada uma, essa série também foi comprada pela Netflix e vai ter mais várias temporadas com mais vários episódios. Então a Netflix já postou nessa série e se a Netflix já postou nessa série é porque essa série é boa. Então, por favor, vá lá e assista. Uma outra série que tem nome de robô, mas que não é focada em robôs, é Mr. Robot. Mr. Robot foca nessa cultura hacker e mostra o outro lado da internet. Não o lado em que nós estamos usando, mas sim o lado em que sempre tem alguém ali tentando tirar proveito de alguma coisa. E diferente do que a gente pensa de hacker, o Elliot e o grupinho dele, eles não estão tentando fazer o mal, e sim fazer o bem. O Elliot, principalmente porque ele hackeia pessoas pra depois denunciar pra polícia, você vê que essa série é sensacional porque ela mostra o como que nós, seres humanos atuais, estamos nos tornando dependentes da internet. E a gente acaba falando coisas que não deveríamos falar. Tome cuidado porque pode ter um grupo de hackers invadindo seu computador nesse exato momento, pegando imagens suas e vai divulgar em algum lugar da internet e você vai acabar com sua vida. E aí entra um episódio de Black Mirror. O foco principal da série é esse grupo tentando destruir o sistema de bancos e com isso eles iriam acabar com todas as dívidas que as pessoas têm. E aí as pessoas iriam ficar mais felizes porque elas não iriam viver dependendo do capitalismo pra ganhar dinheiro e depois pagar contas e entrar nesse ciclo vicioso. E a última série aqui da lista que eu tenho pra falar é Minority Report, que é uma série pra você que gosta de investigação policial. E ela é uma investigação policial que envolve futuro. E existem coisas muito surreais e coisas muito plausíveis. Nesse futuro existem hologramas, existem coisas que fazem você parecer que tá na casa da outra pessoa, mas você não tá na casa da outra pessoa. Existe um aparelho em que vê se você é compatível ou não com a pessoa. No caso, tipo um Tinder, só que futurístico. Na verdade, na verdade mesmo, a série fala sobre prevenir assassinatos. Por quê? Vamos desde o começo. Existiu um programa do governo em que eles pegaram três crianças, três irmãos, e eles fizeram um experimento e cada um desses irmãos sentia alguma coisa de um assassinato. No caso, eles previam um assassinato. Mas aí chegou um momento em que o governo parou de fazer isso, porque as crianças estavam sendo escravizadas, não é mesmo? Isso não é muito legal. E as outras pessoas foram viver felizes para sempre. No caso, não tão felizes assim, porque é meio bizarro você ainda ver assassinatos ocorrendo todos os dias. E um desses irmãos, que é o que consegue enxergar os assassinatos acontecendo, ele passou a tentar prevenir esse tipo de coisa. Só que ele nunca consegue. E aí ele vai lá e se junta com uma policial, e eles vivem nessa de tentar prevenir os assassinatos. Essas são apenas algumas das histórias que envolvem tecnologias. Se você conhece mais alguma, me deixe aqui nos comentários. E é isso. Se você gostou do vídeo, deixe um joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Me siga nas redes sociais, são todas estantes quadradas. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!